E Cabo Verde está bem posicionado para fazer dos serviços digitais o importante motor de crescimento a nível regional e nacional. Esta informação consta do relatório sobre o diagnóstico do setor privado nacional elaborado pelo Banco Mundial e a Corporação Financeira Internacional que destaca a robusta infraestrutura digital do país. O relatório sobre o diagnóstico do setor privado é um documento que traça uma análise abrangente da economia cabo-verdeana e identifica setores com elevado potencial de crescimento com intuito de informar os stakeholders do setor privado sobre as áreas mais promessoras para investimentos. Economia azul, turismo sustentável e o setor digital são áreas em destaque, sendo o último apontado como um dos setores mais emergentes enquanto motor do crescimento e do desenvolvimento econômico. O Banco Mundial e a Corporação Financeira Internacional elaboraram um diagnóstico do setor privado em Cabo Verde e uma das áreas de oportunidades identificadas neste diagnóstico é a economia digital. É muito importante para o país porque representa oportunidades e vantagens competitivas. Primeiro, a posição geográfica do país por onde passam cabos submarinos, que é a chave para a infraestrutura digital e para o desenvolvimento da agenda digital. Segundo, é a literacia digital. Os cabo-verdeanos estão em vantagem em relação a outros países da região no uso das novas tecnologias. E, por fim, é o comprometimento, a visão e a liderança governamental para fazer com que Cabo Verde desenvolva a sua economia digital. Este diagnóstico vai reforçar as estratégias ambicionadas pelo governo alinhadas no Plano de Desenvolvimento Nacional PEDES 2 e a Ambição 2030. É Cabo Verde Digital enquanto programa governamental que promove valores de empreendedorismo e inovação com o intuito de criar um núcleo digital líder para servir, o crescente cenário tecnológico africano exorta o setor privado nacional a usufruir dos recursos disponibilizados no sentido de fomentar e impulsionar a transformação digital do país. É um grande estudo, onde está junto a diferentes perspectivas, os diferentes desafios e traz um conjunto de recomendações importantes para permitir-nos acelerar o nosso processo de transformação digital. Portanto, tem vários investimentos que têm certo de ser feitos ao nível de Cabo Verde para fomentar a economia digital no país. Cabos Marinos é o único investimento que permite ter maior capacidade de orgulho de banda internacional, mas botem outros, botem o parque tecnológico, botem a criação do ecossistema startup, botem a criação e o trabalho num framework legal para fomentar a economia digital. Tem várias iniciativas que têm startup a acontecer e que, nesse momento, o Gosec no Mestre acelera para que não consiga realmente ter resultados e ter avanços a um nível de desmatéria. O que o setor privado do Cabo Verdeano tem posicionado nesse aspecto digital? O setor privado tem ganhado músculo cada dia mais, portanto, não tem um conjunto de entidades e empresas que sempre surgem e que sempre prestam serviço na digital na Cabo Verde, inclusive não tem empresas várias que sempre prestam serviço a nível internacional. O Gosec no Mestre é que o setor privado ser cada vez mais proativo, participativo nas dinâmicas, aproveita a desvontade que existe também de vários atores que setem recursos e conhecimento e tem estado, mostram a abertura para receber inovações do setor privado e, portanto, faz parte da desmudança que no crepe para o país. O relatório sobre o diagnóstico do setor privado, no que diz respeito aos serviços digitais, apresenta algumas recomendações, tais como transformar o Nose de desenvolvedor de produtos em acelerador de mercado para soluções EGOV, ecologizar o Tetspark de Cabo Verde para aumentar a atratividade para as empresas locais e internacionais, bem como separar as funções reguladoras e de mercado da CISP para promover a concorrência e a inovação no mercado.